Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, hoje eu vou trazer uma dica aqui que ela é muito importante. É uma dica, pode ser para técnico, pode ser para cliente final. Eu acho que ela é válida para todos. Eu coloquei aqui duas situações que acontecem muito na hora que a gente está abrindo os aparelhos eletrônicos. Que é parafuso que você está tentando tirar e ele não sai. Então você fica aqui tentando desrosquear ele, mas ele nunca sai. Primeiramente pessoal, vamos entender o que está acontecendo. O parafuso, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. O parafuso, ele está na rosca, ele fica ali rosqueado naquela rosquinha lá. E está ali rosqueado. Quando ele quebra essa base dele, o que vai acontecer? Se você rodar, ele vai rodar tudo. Ele roda a base, roda tudo. Por isso que você fica aqui rodando, rodando, rodando. E ele não sai, porque ele está preso na rosca, porém ele já não está mais fixo na carcaça. Então por isso que você não consegue tirar. Então aqui eu estou com duas situações que eu criei. Uma mais fácil e a outra um pouco mais complicada. Então vamos lá. Essa aqui é a situação aonde o parafuso que você está tentando tirar, ele está em um local raso. Então ele não está tão difícil assim de ser arrancado. Vamos dizer assim. Aqui ele está raso. Ok? Como que você vai fazer nesses casos, tá pessoal? Vocês vão pegar aqui, eu aqui eu uso essa espátula. Vocês podem pegar qualquer outra coisa. De repente até uma pinça mesmo. Deixa eu ver aqui, cadê a minha pinça. Vocês podem pegar até mesmo com a pinça. Se você conseguir. E aí você vai usar aqui a pinça ou a espátula como uma alavanca. Então vocês vão pressionar aqui, tá? Ela, vão fazer uma alavanca e vão continuar rodando o parafuso. Então continua fazendo a alavanca e vai rodando esse parafuso até ele sair. Ó. A ideia é essa. Vamos lá. Vamos continuar fazendo a alavanca aqui, ó. Já está no final. Ele já está saindo. Eu costumo usar mais a minha espátula, mas eu estou fazendo o teste aqui agora com a minha pinça, tá? E saiu. Ok? Então é isso. Com a espátula eu acho mais fácil, tá? Você coloca a espátula aqui, ó. Você coloca debaixo do parafuso e faz força. Faz uma alavanca, tá? A cada hora que ele for saindo, você coloca mais pressão para cima. Para ele sair. E aí você termina de tirar o parafuso. Ok? Então essa é a situação mais fácil. Agora vamos fazer a situação mais complicada. Ok? A situação mais complicada é essa aqui, ó. Tá? É quando a gente precisa fazer, tirar o parafuso, porém ele está fundo. Tá vendo? E você está rodando aqui, ó. E não dá. Não adianta. Você vai ficar aqui o dia inteiro e o parafuso não sai. Correto? Nesses casos, pessoal, o que eu aconselho? Eu aconselho vocês tirarem todos os parafusos, tá? Primeiro. E aí, depois que sobrar somente esse parafuso que está com esse problema, vocês vão fazer a mesma coisa da alavanca, porém em local diferente. Por que eu digo em local diferente? Você poderia tentar aqui mesmo, tá? Em alguns casos, eu até já consegui fazendo pelo próprio buraco aqui, ó. Tá? Mas é muito difícil, tá? Você tentar fazer uma alavanca aqui para subir com o parafuso, botar pressão e desrosquear. É uma coisa complicada. O que eu sugiro vocês fazerem é diferente, tá? Que vocês não vão usar nenhuma outra ferramenta, tá? Vocês vão começar a abrir o aparelho normal. Deixa eu abrir aqui, ó. Comecei a abrir. E aí, pessoal, o que acontece? Vocês estão vendo que aqui está preso, né? Ó, aqui está preso. Vocês vão usar o próprio aparelho, a própria carcaça do aparelho para vocês fazerem a alavanca. Então, aqui, ó. Eu já estou levantando a tampa. Claro, não bote muita pressão para não quebrar. E aí, vocês vão levantando a tampa e vão distorcendo o parafuso até que ele se solte, ok? Então, olha só. Estou botando pressão. Então, ele está saindo. Saiu. Saiu aqui o parafuso. A tampa está solta. E aqui, ó, está a rosca. Tá? E por que é que isso acontece? Porque geralmente a rosca, ela está por baixo de alguma parte metálica ou alguma coisa que está segurando, tá bom? Porque se tivesse quebrado, o parafuso iria sair normalmente. Era só você puxar. Mas como não está quebrado, como a base que quebrou está ainda por baixo de alguma coisa metálica, alguma outra coisa, aí acontece esse problema. Então, você tem que fazer essa alavanca usando a própria carcaça do aparelho, ok? Espero que eu tenha ajudado aí, tá bom? Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, também pode deixar o dislike. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, marcar o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.